Salve, Batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. E passou o Arlote pro time de lá, velho. A gente montou uma composiçãozinha aqui pra tentar dar uma canterada nele. Eu peguei um bonecão pra tentar canterar ali também. E vamos ver aqui se essa bagaça vai funcionar. Mas antes pro vídeo, já se inscreve aí, ativa o sininho, deixa seu likezão brabo pra ajudar a gente a trazer conteúdo aí todo dia. E bora lá pro vídeo. Bora lá, galera. Eu peguei povilhão aqui, galera. Porque eu pensei em dar uma canterada ali no nosso amigão Arlote, galera. Porque eu achei que ele ia pela XP. Mas aliás, Jungle, mas isso não muda nada, não tem problema. E a gente vai ali tentar dar uma canteradinha no menino Léo. Eu vou fazer a botinha de mana aqui no povilhão, cara. Porque eu vou spamar muita habilidade na lane e eu vou precisar. E eu vou tacar até a mãe em cima do cara, tá ligado? Eu vou tacar até a mãe aqui o tempo inteiro em cima dele, só pra tentar ficar pokeando. Tentar puxar aqui primeiro que ele. Mas o cara dá mais dano, não tem jeito, né? O cara conseguiu puxar primeiro que eu. Pelo menos a gente já tá livre aqui pra rotacionar caso seja necessário pra salvar o time. Mano, o bonetão do cara já chega da Xanda. Já toma. Já toma. Dá um daninho que a gente finaliza. Boa! Toma. Eu vou por aqui mesmo, Léo. Ah, Léo voltou pra lane. Foi puxar lane dele lá, mas dá nada não. Bora. Toma. Só pra ficar malandro aí. Só pra ficar esperto aí, meu chapa. O Léo tá de emblema de X1, galera. Que maravilha, mano. Léozinho tá de emblema de X1. Já vou lançar no corta cura aqui. Vou dar uma canterada nele. Eu vou precisar fazer meu pirulito logo, que é pra destacar o quanto antes, mano. Vou avisar que o inimigo desapareceu. Mas que nem precisa, né? É agora que as brincadeiras começam, família. Hora de pegar level 4. Se eu tivesse de flame shot na mão aqui... Ih, gastou avançar já, hein? Já gastou avançar ali, hein? Pegou level 4 ele. Agora a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, mano. A Torto é aqui. Minha lane já tá puxada. Não vai dar tempo de eu chegar lá, não. A Torto é aqui. Eu acho que ele já vai morrer. O Dorian... Salve o Varlate desistiu. É isso. Vou vetar que o Vacalo foi base. Vamos puxar a lane logo. É impressão minha ou parece que o Polvilho tá... Eu podia ter frisado pra ele perder aquele minãozinho. Mas acho que ele perdeu de qualquer jeito. Perdeu. Tá bom. Agora o Gloozão já tá aqui. Mano, agora eu só falei em uma coisa, galera. O tadinho do Gloo, tá ligado? Bora que pai ota, molecão. O tadinho do Gloo, tá ligado? Ele... Eu acho que ele ia pela... Eu achei que ele ia pela coisa, galera. Tá bom. Deu pra garantir a Turtle. Toma. Boa. Limpamos tudo e ainda pegamos a Turtle, galera. Olha o bonecão que que faz, mano. Três killzinhas na mão já. Eu queria arrastar logo meus minions pra torre, galera. Pra ver se ele perdia as catapas ali. Mas ele já nasceu. Não vai dar tempo dele perder a catapa não, mano. Até porque os minions entraram na frente aqui. Mas tem muito minion meu. Abrir dois casinhos de gold agora? Tá bom. Parece aí o bonecão pra tu ver o que eu faço contigo. Eita. Aconteceu um lascar lá no top, hein? Não dá nada não que eu acho que o time ainda ganha aquela fight lá. O Gloo tá muito forte ainda. Muito um. Vocês renerfaram, mas acho que nem parece, mano. Ele tá ali, ó. Tá achando que eu não tô vendo ali, ó. Bobanho. Bobinho. Bobinho. Tentar rotacionar lá pro mid, mano. Meu time subiu. Ó o Gloozão como é que vai. O Gloo podia ser XP, galera. Acho que eu tirei a XP do cara sem querer, mano. Vou puxar esse mid aqui. Agora tem Double Wave, tá ligado? Eles tentam lançar no descasquinho aqui. Mete o pé. Não, nem vou lançar o descasquinho, não. Eu vou chegar chegando lá no bot, vai. Não, ele é que vai lançar o descascão lá. Tá bom que ele já saiu. Eu descascou metade da torre. Ele pegou 100 de gold, tá ligado? Eu continuo na vontade de farm. É isso. A Turtle tá vindo. Eu vou deixar pra farmar o minionzinho dali por último. Tentar dar um prígio nele aqui, galera. Pra tirar ele da wave aqui. Tirar da lane. E a gente tentar fazer Turtle ali, ó. Qual foi, bichão? Quer o quê? Cuidado aí, Gloozeiro. Vamos ajudar só o time ali na Turtle. É isso, mano. Tá bom. Turtle, nossa. E a Lunax, a Lunax, a Lunax. Tá bom, o Lunax flashou. O que aconteceu aqui na Becca, galera? Então bora, então. Vai. Então bora que o boneco é bom. Toma. Podia pegar um dashzinho aí, Lunax. Você pega um dashzinho aí. Tava bom, hein? Já já o rapaz tá fechando um corta cura. Mano, eu só não posso dar mole agora, tá ligado? Mas eu tô muito forte, galera. Eu vou deixar essa torre se batendo sozinha ali, que eu vou lá no mid ajudar o time. Só que eu tô sem ult, mano. Puxa aí pra cantola aqui, ó, galera. Libera o dano. Libera o dano. Libera o dano que ele morre. Bora. Ela tinha gastado até o modo luz. Deixa eu tentar dar uma corrida lá, mano, que ele puxa muito rápido. É pra gente não perder o nosso... Nossa torre, né? Vai, ulta, bonecão. Vai, ulta, bonecão. Já já meu ult volta. Podia tentar até meter prox isso aqui, mas não vai dar tempo de chegar. Mas a gente consegue puxar rápido. Levava até mid lá, tá? É, ainda devolve na torre dele aqui, ó. Ele batucou na nossa torre e ainda devolve na dele. Isso aqui se chama castigo, galera, ó. Isso aqui se chama castigo. Eu fui lá em cima ajudar o time e ele veio querer bater na torre. Avançou demais, a gente vai lá e castiga. Eu vou levar o mid aqui, hein. Vou tentar levar o mid, aliás, né? Porque a galera vai descer. Mas aproveitar que a Tartal tá nascendo, tá ligado? Dá pra pressionar aqui. Eu não vou ganhar a torre porque eu não tenho como sair, tá ligado? Não tem como sair se eu entrar ali pra bater na torre, mano. Hum, se tivesse mais gente aqui eu lutava, hein. Ó o Kufra querendo lutar na gente, ó. Bora, paiuta. Ih, flashou, foi, Lunox. Bora, molecão. Só bora, molecão. Faz a Tartal aí, mano. O cara não vai sair do bot, mano. Ele vai perder, eu vou devolver nessa torre daqui enquanto o time faz Tartal, tá ligado? A vantagem foi muito nossa. A vantagem foi completamente nossa. Por mais que ele tenha levado tudo lá, tá ligado? Tartal. Mid. Vantagem de gold da gente. Vou deixar no slow push aqui, ó. Agora é xablau. Gasta o dash à toa aí, vai, Kufra. Gasta o dashzinho à toa aí, vai, Kufra. Ih, puxei de volta, hein. Toma. Você levou a torre da gente lá, não foi? Isso aqui, ó, se chama devolução. Toma. Bora, molecão. Toma. Eu só não vou buscar porque não tem minion. Mas a vontade de continuar lutando aqui, se eu tivesse mais um tempinho de ult, eu juro pra vocês que eu ia, mano. Vamos fazer minha penetração aqui. Falei pra vocês, mano. E devolveu lá, cara. A gente devolveu em muita coisa. Foi muito vantagem nossa, mano. O mid agora a gente não devolve não, mas dá pra fechar os caras daqui, ó. Até porque eu tô sem ult. Vou ter que fazer já já uma defesinha física, galera. E o Clintão e o Arlotte dão dano ainda, querendo ou não, tá ligado? Não, 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 não briga aí, não, briga aí, não. Nossa, o que esse moleque jogou? O que esse moleque jogou, mano? Toma. Deixa de novo aí, bonecão. Toma. Ah, aí você brincou, né? Aí brincou, né? Entendeu, né, galera? Como é que altera o Arlottezão, hein? Vai que a torre vai explodir, galera. Eu tanquei o que deu aqui pra gente levar, bora. Recua, Hanabi. Recua, Hanabi. Recua, Hanabi. Recua aí, ó. Vai nascer blue deles aqui. Bora, saberzão. Puxa lá e vem pro blue, tá? Tá? Eu acho que eles vão querer até pegar a visãozinha, se pá, mano. Se o Cufra vir aqui, é maluco. Eu vou deixar ele entrar aqui como um louco. Só que eu vou deixar se pá pra o Dora, mano. Hum, vem, Clintão. Galera, ainda fez o Lorde e matou o Vacalo lá, tá ligado? Galera, fez o Lorde e matou o Vacalo. Acho que o blue red não tem, não. Tem red, olha. Tem aqui, ó. Tem até red. Vamos tirar tudo dele, né, meu chapa? Aí, segurei a wavezinha ali pro blue. Deixa eu chegar pra cá pra ganhar a XPzinha ali da wave também. Pô, o time tá jogando fino do fino aqui, hein, galera? Mas que alguém podia pegar esse red aqui, mano. Porque eu não quero a red, não. Bora. O Lorde tá chegando lá, mano. Tá fazendo red, pelo amor de Deus. Ih, começou a brincadeira, ó. Baixa não, bonecão. Vai aonde, pô? Eu saio aqui, molecão, ó. Eu vou continuar, brother. Foguete da Renan, bora. Agora eu tenho que sair pra não morrer. Não morreu. O problema é que se eu aparecer ali, eu perco. Leva, leva, vai, galera. Bota no cristal. GG. GG. Pronto, família. Temos aí o maior counter desse bonecão. A Muntun lançou, a galera deu a call. A gente foi lá, pegou e counterou, mas counterou lindamente. Ganhei nove pontinhos. Tá bom, tá bacana. Acho que a MVP foi meu porque eu não morri. Peguei muita assistência, foi. MVPzão tá na mão da gente aqui. Vacalão não conseguiu clicar muito na lane. No Arlott, menos ainda. Tá aí o maior counter de Arlott, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obviamente não é só o meu boneco, a composição e a galera que jogou muito também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Só clicar, tá aparecendo direitinho.